Quando você olha o universo cripto e você vê a disrupção que ele pode trazer para o mundo, é algo único e talvez seja uma das principais revoluções que a gente vai ter no mundo. Não, é a principal, depois da internet, é a principal. Porque o Bitcoin é a internet do dinheiro, pessoal. A internet do dinheiro, é um negócio disruptivo. Cara, até a internet surgir, nós éramos reféns da TV Globo de opinião. A Globo dava a opinião e o bom senso, o senso comum, era o que a Globo ditava. Depois surgiu o YouTube e no YouTube começou a surgir pessoas com ideias, viéses diferentes. E hoje você consegue ver o Nando Boura quebrando o palco a galera em São Paulo. O Nando Moura é engraçado, o cara foi lá, fez a parceria, não é que parceria, mas ele promoveu lá, elegeu o Bolsonaro. Só que qual é a grande merda de você, em algum momento, confiar no político, né? Isso foi um erro que todos nós cometemos, né? A gente, quando nós confiamos em alguém para ditar o quanto que a gente vai ganhar, o que a gente deve fazer, a gente está fodido. Porque no Brasil, cara, todos os quatro anos que acontecem eleições, nós temos votação da pessoa que o suposto novo líder de Estado e logo meses depois, as grandes decepções do seu líder de Estado. Eu tenho 34 anos de idade. Em umas 34 anos de idade, eu nunca vi algum presidente que os caras falaram não, esse presidente aqui foi o melhor, é o top. Sempre teve o bônus e o ônus, digamos assim, de todos eles. O Barba, né? O Barba foi o melhor. É, o Barba. Só ficar brava. O Enes. Não, o Barba. O Luiz. Ah, o Luiz. O Luiz. Só para ficar bravo, eu não acredito. Lulão da massa. Por isso que eu penso, assim, que o investidor que ele está aqui no Brasil, ele não pode ficar exposto somente ao real. Ele não pode ficar exposto somente ao nosso mercado doméstico, porque a gente é um país emergente. Então, eu gosto de pensar em três camadas para a minha carteira. A primeira é eu investir naquilo que está próximo de mim. Putz, nós fomos ali almoçar num shopping. Várias empresas de capital aberto tinham ali representantes no shopping. Tinha uma Renner, tinha uma Arezzo, tinha uma Kamikado que faz parte da Renner, tinha McDonald's, tinha inúmeras empresas que fazem parte ali do mercado. E aí tem a faixa 1, que é você pensar naquelas empresas brasileiras que estão perto de você. Tem uma outra etapa que muitos investidores estão começando agora, que é olhar para o mercado americano. Perfeito. Beleza, o mercado brasileiro, ele é bom? Pode ser. Mas há quantos anos que ele não consegue disruptar e andar bem e crescer bastante? Por problemas políticos e fiscais. E aí você olha o mercado americano, principalmente as empresas de tecnologia, nos últimos 10 anos elas cresceram uma média de 20% ao ano em dólar. Perfeito. O que é muita coisa. Muita coisa. O Warren Buffett, por exemplo, ele conseguiu se tornar bilionário por 40 anos, conseguindo uma média de retorno de 20% ao ano. Exato. Então, isso foi o que disruptou ele. Quando você olha para o mercado americano, é muito bom porque você pega os maiores negócios do mundo, uma moeda que é muito forte, ela é vigente desde 1776, já que no Brasil a gente já teve oito moedas diferentes em menos de 100 anos. E você tem ali também empresas que elas são globais. Pensa numa Apple. Quantos países que a Apple não está presente? Diferente, por exemplo, quando você olha aqui para uma positivo da vida. Quantos países a positivo está presente comparado com a Apple? Então você tem um mercado muito mais maduro. Seria uma segunda camada para você pensar em seu investidor global. A cripto, para mim, ela entra em uma terceira camada. Porque é algo totalmente descentralizado e você não depende de nenhum governo. Seja de um país emergente. Você conecta com tudo. Seja de um país mais maduro que é o mercado americano. Então você tem um universo cripto que ele vai subsidiar isso daí. E por que eu gosto de falar do mercado tradicional e pensar em investir em criptomoeda? E eu estou só aumentando a exposição em criptomoeda. Eu comecei com aquele 1%, fui para 5%, estou migrando agora para 10%. E a ideia é aumentar porque está expandindo. Quando começou a internet, lá atrás, era aquela questão de você usar uma internet de discada. Eu me lembro muito bem de você ter os melhores horários para conseguir acessar a internet. Da meia-noite às 6h, para ficar no Mirk. Para sair mais baratinho. Era um pulso só. Aí às 5h55 o pessoal começava a se despedir. Tchau, galera. Tem que desligar aqui que vai começar a cobrar vários pulsos. E aí você queria usar ali o MSN e tal. Putz, você tinha que estar em frente ao computador para interagir com outras pessoas. E aí depois surgiu o celular. Quando surgiu o smartphone, putz, mais pessoas acessando a internet. Eu acho que aí conseguiu polarizar ainda mais. E no universo cripto, para mim, é a mesma coisa. O Bitcoin surgiu ali em 2009. E ele trouxe aquela grande questão de ser algo descentralizado, ser algo peer-to-peer. Ter um blockchain ali que não foi penetrado, infiltrado desde então, para trazer essa segurança. Aí você vem com o Ethereum, com contratos inteligentes, mas principalmente o DeFi. Então, melhorou. Teve ali um upside, teve ali um crescimento dessa rede. E agora a gente tem ali inúmeras criptomoedas que cada um tem o seu papel. Você tem ali o Bitcoin, que é como se fosse o ouro digital. Você tem ali stablecoins, que estão atrelados ao nosso mercado tradicional. Então, tem criptomoedas que eu me pareio ao dólar. Então, ao invés de comprar um dólar tradicional, eu posso comprar um SDC coin que está pareado ao dólar. Um SDC coin equivale a um dólar. Ao invés de comprar um ouro diretamente, eu posso comprar uma criptomoeda chamada Pax Gold. Que ela está pareada ao ouro. Cada Pax Gold equivale a uma onça trói de ouro. E aí você pode ter outros projetos que estão relacionados ali ao DeFi, para pensar numa DEX, numa corretora descentralizada. E tem inúmeros outros projetos. Tem criptomoedas que interligam o mercado tradicional com o universo cripto, como a Chainlink. Então, eu acredito muito que... Falar de rinha é muito legal. É bom trazer a galera aqui. A gente quer brigar. Vocês estão muito diplomáticos. Mas, no fim das contas, é um universo que tem que estar junto. A criptomoeda traz uma grande desrupção. Mas o dinheiro grande está no mercado tradicional. Quando a galera do mercado tradicional reconhecer o valor da criptomoeda, isso vai querer ser interligado.